Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho, então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho, ficam aqui com a gente, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, como foi comigo quando eu deixei o Brasil, o que eu trabalhava no Brasil e quando eu cheguei aqui na Áustria, quais foram os meus primeiros trabalhos. Então, eu tenho duas experiências para compartilhar com vocês, a primeira delas foi a primeira vez que eu vim para a Áustria, quando eu deixei o Brasil, quando eu vim pela primeira vez, quando eu cheguei aqui, como foi? E também, depois, eu voltei para o Brasil, eu fiquei três anos morando no Brasil e eu retornei para a Áustria. Eu vou contar para vocês quais foram os meus trabalhos no Brasil e quais foram os meus primeiros trabalhos aqui. Para vocês entenderem que muitas vezes a gente deixa o Brasil, a gente tem um trabalho muito melhor do que aquele que a gente encontra aqui. Mas eu quero que vocês entendam que esse vídeo não é um vídeo desmotivador. Ai, Fábio, mas é o meu sonho, agora eu desmotivei. Nada disso. Esse vídeo é realmente contando a minha experiência, como foi comigo. Então, com 21 aninhos, a Fábio deixou o Brasil e veio para a Europa. O meu sonho de criança sempre foi morar na Alemanha. Eu sempre dizia para o meu pai, para a minha família, para os meus amigos, para os familiares, que eu iria morar na Alemanha um dia. Mas o destino foi outro. Eu vim para a Áustria, país vizinho da Alemanha. Então, eu moro aqui pertinho da Alemanha. Deus permitiu que eu morasse na Áustria. Então, o que a Fábio fazia no Brasil antes de vir para a Europa? Ela trabalhava de telefonista. Eu era telefonista numa concessionária. Então, eu trabalhava 8 horas por dia de telefonista de segunda a sexta-feira. Era um serviço muito gostoso, era um serviço muito aconchegante. Mas aquilo ali não bastava para mim. Eu queria realizar o meu grande sonho, que era morar na Europa. E eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, a Fábio foi trabalhar de camareira e também ajudante de cozinha. Falando o alemão, tá gente? O meu alemão vem de berço. Os meus pais falam o alemão. Claro, é um alemão falado um pouco diferente. Porque aqui no estado de Foralberg, eles falam muito o dialeto. Então, assim, é uma diferença muito grande. De um estado para o outro, de uma região para a outra. Mas o alemão que eu trouxe de berço, que eu trouxe de casa, que eu sou grata eternamente aos meus pais, por ter me ensinado pelos meus avós, a moda e o fata, que já estão no céu. Eles sim, eles apoiavam a gente a falar alemão em casa. Vocês têm que falar alemão, vocês não podem perder o alemão. E o meu pai e minha mãe, eles falavam só o alemão em casa com nós. E isso realmente foi, assim, algo que me ajudou muito. Porque muitas pessoas saem do Brasil e vêm para a Europa pensando que vão trabalhar na mesma área. Pensando que é mais simples, mais fácil. Só que muitas vezes não é. Então, de telefonista, a Fábio passou a ser uma camareira de hotel e ajudante de cozinha aqui na Áustria. Não que isso não seja um serviço digno, tá, meus amores? É um trabalho honesto, é um trabalho simples, é um trabalho que é respeitado, sim. Mas não era aquilo que eu queria para mim. Então, foi muito difícil. Porque eu trabalhava no Brasil às oito horinhas, né? Atendendo o telefone, com as unhas sempre muito bem feitas. E eu vim para cá e tive que trabalhar lavando louça. O pior de tudo era sábado e domingo, sempre trabalhando sábado e domingo. No Brasil, sábado e domingo, eu sempre tinha folga. Eu trabalhava até sexta-feira, às cinco da tarde. E aqui na Áustria, eu cheguei aqui, falando alemão, eu não tive opção. Eu tive que trabalhar de camareira e ajudante de cozinha, num hotel ou restaurante. Foi esse o meu primeiro trabalho aqui na Áustria. Então, eu era telefonista no Brasil, numa concessionária. E aqui na Áustria, eu não tive essa oportunidade de ser telefonista. Por quê? Porque esses cargos são ocupados pelos austríacos. Que estudam aqui, que fizeram lerem aqui, que falam perfeitamente o alemão. Que escrevem perfeitamente. E a gente é estrangeiro. Então, o que acontece? Muitas vezes, você tem um trabalho muito bom no Brasil. E você chega aqui, não é o mesmo trabalho. Ou seja, aquilo que você vai fazer aqui, você não gosta. Mas você precisa sobreviver. Eu pensava assim, eu vou fazer isso daqui. Porque eu sou forte, porque eu tenho um sonho dentro de mim. E eu vou realizar ele. Eu vou passar por cima disso daqui. Eu vou ficar nisso daqui um tempo. E depois eu vou arrumar outra coisa pra mim. Então, todo começo é difícil. Não pense que você vai chegar aqui e você vai poder escolher um trabalho. Muitas vezes, você vai ter que fazer aquilo que tem. Então, muitos brasileiros chegam hoje do Brasil, aqui na Áustria. Já tem oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa empresa na produção. Eu não tive essa oportunidade. Eu tive que lavar a louça. O meu esposo também. Ele chegou aqui há 30 anos atrás. Ele foi trabalhar num hotel. Lavava a louça de terça a domingo. Folga somente na segunda ou na terça. Então, é uma realidade que muitas pessoas não sabem. E outras pessoas, elas pensam que não é verdade. Ah, da onde? Não é assim. Isso não é verdade. É, é assim sim, meus amores. Eu começava às 16 horas e ia até meia-noite, uma da manhã, lavando louça. Daí eu ia pra casa, voltava no outro dia. Às vezes, ela me ligava já às 15 horas e dizia, Fábio, você pode vir uma hora antes. Tem muitos quartos que tem que arrumar. Tem que arrumar tudo porque tem hóspedes chegando. Então, eu tinha que começar uma hora antes. Às vezes, duas horas antes. E eu ia até tarde da noite, lavando louça na cozinha, ajudando na cozinha. Então, foi uma experiência que eu tive. E eu lembrava sempre do meu pai. Que ele dizia pra mim, quando você for morar pra lá, isso não é tudo tão simples e tão fácil. como você se imagina. Mas eu dizia pra ele, Pai, eu tenho esse sonho dentro de mim. De ver a neve caindo. De morar num lugar onde neva muito. Eu quero realizar isso. Eu quero ter essa experiência de vida. E eu batalhei por ela. Eu lutei e eu consegui. Então, eu trabalhei quase um ano nesse hotel-restaurante. E dali, eu fui trabalhar numa empresa de ferpaco. Ali, eu trabalhava realmente numa outra empresa, onde eu trabalhava de segunda a sexta. Também não era um serviço leve. Era um serviço bem pesado. Mas, eu tava tão feliz, porque eu tinha, ao menos, o sábado e o domingo fray. Gente, é uma realidade muito diferente. Você poder chegar no sábado e domingo, sair, sabe? Você sabe realmente que chegou o sábado e domingo. E quando você trabalha sábado e domingo direto, você folga, tipo, durante a semana, parece assim que você vive dentro de uma bolha. Parece que, sei lá, os dias não passam, o ano não passa. Fica tudo muito monótamo, fica tudo muito estranho. Então, foi muito difícil o meu início aqui na Áustria. Mas, eu superei. Porque eu tinha um foco, porque eu tinha um sonho. Então, eu trabalhei um bom tempo nessa empresa, onde a gente fazia o empacotamento. E, nessa empresa, eu conheci o meu esposo, o meu marido, que é o pai dos meus filhos. Ele já trabalhava há anos ali, mas ele trabalhava com o caminhão, com a carreta. Então, ele trabalhava na área de transportes. E eu trabalhava na área de empacotamento. Ali eu conheci ele. Ali começou a nossa história. Se vocês querem, eu posso gravar um vídeo sobre isso, contando pra vocês. E, depois de trabalhar um bom tempo nessa empresa de Fairpacum, eu consegui entrar na Hilti, que é uma empresa que faz furadeiras, fabrica furadeiras. E, ali na Hilti, eu trabalhei um bom tempo na produção e engravidei do meu Arthurzinho. Realizei o sonho de ser mamãe. Então, eu estava grávida de seis meses. Eu saí da Hilti e eu e meu esposo decidimos ir embora pro Brasil. E a gente ficou no Brasil três anos. Então, o Arthur nasceu no Brasil. E, depois disso, eu coloquei o Arthur na creche no Brasil e fui trabalhar no Banco do Brasil, de telefonista em 13 tilhas. Era um trabalho que eu gostava muito. Trabalhei lá um bom tempo também de telefonista e acabei voltando pra Áustria. Então, saí do Banco do Brasil e vim pra Áustria de volta. E, novamente, eu não fui trabalhar de telefonista. Quando eu cheguei aqui, o que aconteceu, Fábio? Eu fui trabalhar na área da limpeza. Por quê? Por que você não voltou a trabalhar na Hilti? Porque eu era mãe. É uma empresa que trabalha em turnos. Começa às cinco da manhã, vai até uma e meia da tarde. O outro turno entra às uma e meia da tarde e vai até às dez da noite. E como é que eu ia fazer com o meu filho? Então, é uma dificuldade que muitas mamães encontram quando chegam aqui brasileiros com crianças. Porque muitas empresas trabalham em turno. Então, a Fábio foi trabalhar na limpeza. Eu coloquei o Arthurzinho no kindergarten, na parte da manhã. E esse era o horário que eu poderia trabalhar em algum lugar. Mas, trabalhar em mercado, trabalhar, por exemplo, em shopping, em lojas. Tudo você precisa trabalhar no sábado. E no sábado também eu não tinha onde deixar o Arthur. Por quê? Porque meu esposo geralmente trabalha no sábado de manhã. Então, eu tinha que achar um outro trabalho que dava pra encaixar com o horário do kindergarten. E o que que sobrou pra mim? A limpeza. Fui trabalhar na limpeza. Gente, era um trabalho que eu não gostava. Mas, não sobrou outra coisa. Então, assim, eu trabalhava de telefonista no Banco do Brasil. Cheguei aqui na Áustria, eu fui trabalhar na limpeza. Quando eu voltei, falando alemão, tendo experiência aqui na Áustria. Então, o Arthur ficou no kindergarten três anos. Então, o primeiro ano eu fui na limpeza. No segundo ano de kindergarten, surgiu uma oportunidade de me trabalhar numa empresa de metal. Então, eu fui trabalhar numa empresa de metal. Como eu já trabalhava antes na Hilton, isso me ajudou bastante a abrir caminhos. Isso favoreceu no meu currículo de empresa de metal me dar oportunidade. E lá, realmente, eu consegui trabalhar só na parte da manhã. Então, enquanto eu levava o Arthur pro kindergarten, eu ia lá na empresa de metal, eu trabalhava quatro horas lá. Então, eu fiquei muito feliz que eu conseguisse emprego na produção enquanto o Arthur estava no kindergarten. Porque, assim, gente, é uma dificuldade muito grande você conseguir achar um trabalho na produção só pra quatro horas. Porque as empresas querem que você trabalhe oito horas por dia. Então, eu quis compartilhar com vocês, meus amores, realmente como foi comigo. Quais foram os trabalhos que eu tinha no Brasil e quais foram os trabalhos que eu tive aqui na Áustria quando eu cheguei. Vocês podem perceber que quando eu cheguei, eu tive que trabalhar num hotel, restaurante. Depois eu voltei de novo pela segunda vez e fui trabalhar na limpeza. Mas depois melhorou. Quer dizer o quê? Vai melhorar. Todo início é difícil. Você vai deixar o Brasil, você vai chegar aqui, às vezes você não vai trabalhar naquilo que você deseja. Você vai ter que trabalhar em alguma coisa que você não gosta. Ou vai ter que trabalhar sábado e domingo. Ou vai ter que trabalhar ali numa pizzaria ou na limpeza. Ou seja, se você não tem criança, você talvez tenha mais oportunidade de você conseguir trabalhar na produção, numa empresa onde você vai poder trabalhar em Schicht, Frischicht, Nachmittag Schicht ou Nachtschicht, que é o noturno. Mas pra mim não foi assim. Eu realmente tive que ir lavar a louça, depois eu tive que fazer limpeza, trabalhar na limpeza. E depois foi melhorando. Então as coisas vão melhorar. Mas você precisa lutar, acreditar, ser forte. Não desista. Não desista. Ah, eu cheguei aqui, vou ter que trabalhar na limpeza. No Brasil eu trabalhava num salão de beleza, trabalhava numa farmácia, trabalhava, sei lá, numa clínica. E esse mesmo trabalho eu não vou ter na Europa. Provavelmente você não vai ter. Por quê? Porque você não fala, às vezes, o alemão. Porque a gente não escreve certinho, porque a gente não fala na gramática. Porque esses são trabalhos, realmente são cargos ocupados por austríacos. Não quer dizer que você não vai ter esse trabalho amanhã e depois. Mas não de chegada, não de início. Você vai lutar pra melhorar. Você luta, brasileiro tem garra. A gente consegue, a gente não abre mão dos nossos sonhos, assim, de chegada, né, meus amores? A gente luta, sim, pra alcançar o melhor. Pra gente que é melhorar. Então a gente precisa lutar. Sem luta, né, gente? Não há vitória. Então a gente precisa se esforçar. Não desanime. Seja forte. Saiba da verdade. Saiba da verdade. Não pense assim, Ai, lá é tudo tão mais simples. Vai ser muito melhor do que aqui no Brasil. Às vezes, de início, não vai ser melhor. Às vezes vai ser até pior. Mas pode melhorar muito. E se você vier pra cá E realmente perceber Não, aquilo ali não é pra mim. Eu não tô feliz aqui. Tá custando a minha paz. Tá custando a minha saúde. Então não vale a pena. Então não vale a pena. Não abaixe a cabeça. Se você precisar voltar pro Brasil, erga a cabeça e vai e volta. Feliz da vida. Você teve uma experiência fora do Brasil. Você já foi um grande guerreiro. Você já foi uma grande guerreira. Você teve a coragem de vir tentar. Não se frustre. Então tenha orgulho de você. Mesmo que não foi do jeito que você queria. Do jeito que você sonhava. Mas você tentou. Você tentou. Quem não tenta, não sabe. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Tudo é experiência. Tudo acha que a gente tem que encarar E enxergar como uma oportunidade. Como uma experiência de vida. Algo que é único. Que ninguém toma de você. Tudo aquilo que a gente aprende. Tudo aquilo que a gente carrega dentro da gente. É da gente. Ninguém rouba. Ninguém tira. Tá bom meus amores? Então eu deixo essa mensagem aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixem o seu like. Deixem o seu gostei. Me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia. Muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo. Bem grande. No coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchus!